CantoCast, mercado imobiliário visto por dentro. Hoje estamos aqui no Reserva Bariguí para visitar os decorados. A ideia do CantoCast, o propósito do CantoCast é mostrar tudo sobre a indústria imobiliária de Curitiba e logicamente de outros estados também. Mas eu fico muito feliz hoje em mostrar esses decorados que estão sendo um sucesso aqui na cidade de Curitiba. Como falei, o propósito do CantoCast surgiu lá dentro da confraria imobiliária, onde eu sou presidente. A gente tinha necessidade de ter hoje um alto-falante para o mercado, para a indústria imobiliária. E está aqui hoje esse alto-falante. Essa oportunidade dada também pelo Reserva Bariguí, o Grupo Avante, de a gente gravar aqui esses episódios, os primeiros que vão ser rodados aí para a imprensa, para vocês. E estou aqui recebendo o Carlos Eduardo Rosemann para a gente visitar esses sete, sete decorados. Fazia tempo que eu não via tanto apartamento decorado num só local. E eu também fiquei sabendo que esses decorados, a construção já está a todo vapor. Sim. E esses decorados ficam aqui até maio do ano que vem. Até maio. Qual que foi na época a ideia? Porque logicamente é escolher. Você tem todo um trabalho de fazer os empreendimentos, os projetos. E também a escolha dos arquitetos. Que isso tem muito a ver com aquilo que você faz. Transmitir para nós, corretores de imóveis, é todo esse apelo. E, na verdade, nós estamos aqui vendendo o sonho de como vai ficar esse belíssimo empreendimento. Nós dois. Nós dois estamos vendendo o sonho. O incorporador e o corretor. Na verdade, o que nós vendemos é confiança. Na verdade, no fundo, o corretor é fiador dessa confiança do cliente na gente. Que vamos construir conforme os materiais e a demonstração. E quando, Canto, a gente estava montando a nossa estratégia de lançamento do Reserva Barigui, nós tomamos uma decisão dura, difícil, pelo custo, mas que se mostrou muito acertada, estrategicamente. Que foi a estruturação dessa amostra de apartamentos decorados aqui no Reserva Barigui, dentro do terreno, com sete apartamentos decorados, com a nossa maravilhosa maquete. Até vou pedir para a nossa produção mostrar algumas imagens aí da maquete, que apresenta o empreendimento na sua totalidade, em escala 1 para 50, e conduz a visita, ou para o Reserva Lago, que é o nosso empreendimento de apartamentos compactos, que temos cinco decorados aqui, estúdio com 36 metros quadrados, um quarto com 48 metros quadrados, loft com 58 metros quadrados, dois quartos tipo com 71 metros quadrados, e mais um duplex de dois quartos com 97 metros quadrados. Então a gente consegue fazer a demonstração deste empreendimento, e se for o caso do cliente, um apartamento de quatro quartos, ainda temos aqui um de 184 metros quadrados, com quatro quartos, no Reserva Colina, que é o nosso empreendimento de todos os apartamentos, independente, separado, com todos os apartamentos de quatro quartos, e um de 255, que é onde nós estamos aqui, na sala de estar, do nosso decorado, aqui na amostra que a gente montou. Trouxemos para cá, o que nós ouvimos muito, os corretores de imóveis próximos a nós na época, trouxemos para cá, buscamos ao máximo trazer uma experiência inovadora, uma experiência sensorial. trouxemos para essa amostra aqui o verde para dentro, a água, a exibição de vídeos, tudo feito para apoiar o corretor de imóveis, que traz o seu cliente aqui, que está em momento de compra, que está olhando o mercado, e ninguém sai para olhar o mercado hoje sem um corretor de confiança. No mercado de alto padrão, todo mundo tem um corretor de confiança. Todo mundo tem um corretor que, no momento que fala, vou trocar de casa, ou vou comprar uma casa, ou vou comprar um apartamento, ele liga para o corretor e pergunta, quanto você acha que vale o meu imóvel? E o especialista é que vai dizer, quanto vai valer? Olha, e vai perguntar, você quer comprar o quê? Ah, eu quero comprar um apartamento novo. Em que região? Ah, na região do Barigui. Reserva Barigui é uma opção. Vamos lá ver? Quando eu vejo hoje, assim, esse empreendimento, e com sete apartamentos decorados, começa a me lembrar um pouco antes da pandemia, a meu ver, as construtoras estavam até deixando um pouco de fazer os decorados, que tinham uma ideia dos digitais, dos óculos, daquelas... Eu vi que isso aí, não sei, estava insistindo, não estava dando... Ajuda, mas não resolve. Não estava dando certo. Com certeza, o custo é muito inferior para você poder fazer um... Mas para nós, corretores, para o vendedor, para a própria empresa, eu vejo aqui, quando a gente fala a palavra encantamento, a gente não fala encantamento para chegar ali, caçar o cliente de qualquer maneira. Eu vejo que aqui, o encantamento é para você mostrar a realidade do empreendimento, a realidade da... Agora, a pergunta que a gente faz sempre são... Você falou da maquete. Eu só vi uma maquete maior que essa, que foi no Jardim das Perdizes em São Paulo. E depois eu vi uma maquete aqui lá no Viva Parque. E daí eu vejo essa maquete que acho que é a maior que ela viu, que é uma maquete gigantesca. É uma maneira de você mostrar. Então, você tem aqui todos os facilities que eu digo para vocês da área comercial e também para os corretores e imóveis. Agora, a pergunta que eu faço é sobre a questão, você como arquiteto e conhecedor do mercado, essa escolha, essa sinergia para atender esse cliente. Por que eu faço essa pergunta? Uma vez eu estive em Orlando visitando as casas e achei os projetos horrorosos, de modo de dizer, porque elas não tinham. Daí um, que era um brasileiro, falou assim, tentamos fazer do modo Brasil, mas não vendeu nada que ninguém queria saber. Aqui a gente vê que é a coisa mais clean. Esse existe um estudo para você de arquiteto, para você chegar com essa objetividade, porque isso é o que vende. Sem dúvida. Veja, Canto, a palavra-chave para vender algo que ainda não é tangível para as pessoas que são, na sua maioria, sinestésicas, ou seja, a gente precisa pegar nas coisas. 62% das pessoas são sinestésicas, elas precisam pegar para entender. Toque. É por isso que o mercado online tem um limite do quanto ele substitui o varejo. O varejo continua sendo um showroom. Por isso que os shoppings continuam tão cheios. As pessoas querem ver as coisas. Elas até podem comprar pela segunda vez ou via a internet, mas elas precisam encontrar, encostar. E no mercado imobiliário, a realidade virtual ela veio para ajudar. As ilustrações ajudam muito. Os óculos 3D, que a gente até optou por não utilizar aqui, por conta que a gente fez uma sala de projeção, ajudam bastante, mas não resolvem. Talvez para contar a história da consultora, a história de vida. Ajuda, mas não resolve. E no lançamento de alto padrão, o apartamento decorado é a única ferramenta capaz de transportar a pessoa para o que será a sua vida. A gente está dentro de um apartamento de 255 metros quadrados aqui, primorosamente decorado, com uma mesa redonda de 10 lugares, que é uma mesa familiar, justamente porque o meu público é de família. O meu público é de pessoas que estão com a sua família ou consolidada, já, ou muito bem projetada. quantos filhos terão, seu estilo de vida, gosto de amigos, não gosto, a demanda para um apartamento desse tamanho e ela está muito ligada ao estilo de vida e à composição familiar. E o decorado traz isso. E na nossa experiência aqui, a gente pensou em trazer um pouco de experiência Disney. Você falou de Orlando, você ter etapas até você chegar no apartamento decorado, você passar por um vídeo, você depois passar por uma maquete, a gente trouxe o verde para dentro, a gente trouxe a água, depois você se transportar para a tua vida dentro de um apartamento decorado, sempre apoiado pelo teu corretor, que está comparando as opções disponíveis do mercado para você como cliente, para o cliente entender. E depois sentar, tomar um café, apreciar a vista e fazer conta, porque comprar imóvel é isso, é você fazer conta, os prós e os contras de um investimento que sempre se mostra rentável, o imóvel, a gente até já falou sobre isso aqui em um outro episódio, o imóvel é um investimento que ao longo do tempo ele é o mais seguro de todos, de todos os disponíveis no Brasil e ele se mostra sempre rentável sobre a inflação. Quando você fez arquitetura e hoje está na gestão comercial aqui, marketing comercial do Grupo Avanti, a curiosidade é nesses anos todos da arquitetura, você viu muita mudança, porque, por exemplo, como eu te falei, aqui estamos num apartamento de 250 metros quadrados, quer dizer, esse comprador que está aqui, ele é um comprador analisado friamente, é esse tipo de apartamento que ele, ele chega aqui, na maioria das vezes ele se apaixona ou ele consegue visualizar? A gente estudou muito, a gente comprou muita pesquisa, encomendou muita pesquisa para a gente conseguir chegar nas tipologias do Reserva Barigui, o Reserva Barigui são três empreendimentos independentes, um comercial e dois residenciais, um residencial de apartamentos compactos e um outro residencial de apartamentos maiores. São 23 plantas, parece que são. São 27 plantas diferentes. 27 plantas diferentes. Então a gente estudou bastante para chegar nas tipologias, olhando demanda de mercado e quando a gente foi brifar, a gente decidiu que íamos fazer estes sete apartamentos decorados com estas metragens e na hora de brifar os arquitetos que nós escolhemos através de uma banca que nós montamos dentro da empresa de indicações, não foi um concurso, foi uma banca. Nós juntamos, escolhemos, chamamos para conversar e daí fomos tomando a decisão de quem contratar. O briefing para cada unidade foi muito bem pensado. Então, vou te dar dois exemplos. Um apartamento compacto estúdio, a mesa de refeição é voltada para a parede. Não é um apartamento para um casal morar. Então a gente otimiza o espaço, conseguiu fazer um closet, mas não tem uma mesa para dois. O apartamento de um quarto, ele já tem uma bancada que senta um casal frente a frente, porque é o propósito dessa unidade, vai morar um casal em começo de vida ou alguém que morava sozinho vai de repente morar com alguém. Os apartamentos de quatro quartos, todos eles têm cozinha aberta, integrada na sala. A cozinha fechada hoje é uma opção da minoria. A maioria prefere o estilo open living. Você tem a sala integrada com a cozinha e você tem churrasqueira integrada na sacada tudo junto, tudo perto. Nossas plantas dos apartamentos de quatro quartos propiciam isso. Tudo isso a gente fez os projetos, mas consultou clientes. A gente consultou clientes da nossa base, clientes mais próximos da gente, já compraram produtos semilares para dar opinião. É uma coisa que a gente não comentou ainda, mas vale comentar. A concepção do Reserva Barigui, ela também é colaborativa, Canto. Nós fizemos um workshop colaborativo, uma charrete, chamamos corretores, empresários, médicos, funcionários públicos, um substrato da sociedade. O pessoal me disse, isso aí é a charrete. Essa é a charrete. O pessoal fala, a charrete se coloca praticamente todos os influencers, pessoas que conhecem, para você poder perguntar às dozes. Perguntar se gosta do que está vendo, a gente tinha um partido do projeto e eu vi sugestões de melhoria. Tiveram várias sugestões acatadas pela nossa equipe do Masterplan, na Bacotini Arquitetura e com o nosso time, junto com a Taqueda, Taqueda Design, que fez para nós inclusive a coordenação do workshop colaborativo, foi muito interessante o resultado e cada vez mais o mundo é colaborativo, você tem que estar ouvindo e as pessoas querem compartilhar. Então, o Reserva Barigui, hoje, nos dois empreendimentos residenciais, é no fundo um clube de alto padrão. As comunidades que estão se formando de clientes que optaram por morar no Reserva Barigui são pessoas que têm um perfil muito parecido. São pessoas prósperas, que gostam da natureza, que gostam da excelência de vida da região do Barigui, que apreciam o design, que gostam de outras pessoas, que vão curtir estar junto num final de semana na piscina do condomínio, que vão curtir malhar junto na academia, que vão se unir para cozinhar alguma coisa nos vários espaços gourmets que a gente tem em ambos os empreendimentos. A gente tem uma comunidade de moradores muito bacana que se formou agora num empreendimento recente nosso, que soubemos, estão morando juntos há seis meses lá, já teve vários jantares, vários almoços, porque é um pessoal que quer usar as áreas comuns. então o mundo é cada vez mais assim, né, Canto? Eu vejo, conversando com vocês, sei os eventos que são feitos aqui e praticamente a gente se sente em casa, né? E você fez aqui inúmeros eventos, eventos sensacionais, totalmente diferentes e esses eventos fazem com que a pessoa se sinta em algum momento morando aqui. Essa que é a ideia. Você falou até, tem uma história que você comentou sobre o pessoal que veio de bicicleta no final de semana para poder fazer. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa parte, porque se você não tem os decorados, se você não tem o que oferecer, fica vago, né, a ideia. Nessa dimensão da Reserva do Pai V. Nessa dimensão fica aí. Quando você traz as pessoas, isso vale, inclusive, um convite para aqui, para os nossos ouvintes, para que venham, né, quem tem grupos de motos, de bicicleta, tem grupos de boneca, tem qualquer tipo de grupo, vem aqui que o Carlos com certeza vai recebê-los muito bem. A gente vai acolher. A gente criou um espaço muito grande aqui, né, o terreno tem 92 mil metros quadrados, a nossa área aqui de trabalho comercial só interna tem 1.900 metros quadrados, mais um estacionamento para 70 vagas. Em dias de evento com valet, a gente já chegou a 180 carros estacionados aqui. É um privilégio um terreno deste tamanho para fazer a operação comercial. Então, nós entendemos desde o começo que a experiência era muito importante. Então, nós criamos o Reserva Barigui Experiences, que foi, a gente fez uma pista de off-road em parceria com uma concessionária de automóveis aqui. Veja a criatividade do marketing. clientes deles, clientes de uma imobiliária que trouxe para a gente aqui o negócio. Foi espetacular, bom para todo mundo. Fizemos lançamento de mesa decorativa de Páscoa com uma imobiliária e com uma loja. Fizemos várias degustações de bebidas aqui, várias, várias, várias. vinhos, espumantes, aonde a gente daí divide por cota de relacionamento pelo quanto cada imobiliária e você, sua imobiliária Canto Imóveis é uma delas, já nos ajudou aqui com boas vendas. Você tem três, quatro clientes para oferecer o convite. O cliente vem sozinho, vem junto com outros clientes e a gente traz conteúdo e degustação. não se fala de imóvel, só boas-vindas e tal. O cliente conhece o empreendimento, se interessa e na sua maioria das vezes volta para ver com calma e às vezes compra. Então a gente entendeu que esse espaço deveria nos servir não só para falar de imóvel o tempo todo, mas para falar de estilo de vida e associar as marcas de consumo dos nossos clientes no espaço do Reserva Barigui se mostrou um grande privilégio. e deu certo. Eu acredito que você fazer eventos, mas principalmente eventos trazendo conhecimento para as pessoas, você acaba atraindo. Como imóvel, eu não digo que seja por um impulso, mas pela minha experiência, você compra um imóvel, muitas vezes você está no aeroporto, está no avião, você está em qualquer lado e você olha uma fotografia, você olha uma imagem ou passa hoje de televisão mais difícil ou na Instagram e você acaba sendo captado por aquela imagem de você. E o que você fez basicamente isso? Quer dizer, as pessoas não foram ver através dessas imagens e você trouxe esses eventos aqui dentro falando sobre diversos, demonstrando whisky, vinho, todo tipo de eventos que você fez. agora, estamos indo para esportes. Exatamente, você estava falando de fazer patroa. Então, quando você traz aqui, logicamente a pessoa fala, mas espera aí, isso aqui eu não vi, eu não sei. E daí, geralmente, você trabalha 100%, eu sei do teu respeito pelos corretores de imóveis, geralmente o Carlos, ele convida os corretores de imóveis para que tragam os seus clientes. Então, vocês têm que, se tiver, liga. e também se tiverem algum evento que vocês pensam que pode trazer, você que está lá fazendo o Rio Grande, você que está lá em São Bento, você que está lá em Joinville, em Ponta Grossa, pô, pegue lá um passeio, tenho certeza que ele vai receber os aqui ou com o almoço, vai receber o café da manhã, que eu acho que são experiências que nós, corretores de imóveis, também temos que trazer como ideias. Acho que isso que é o mais importante, é você trazer, porque talvez 90% dessas pessoas não viriam aqui, né? só vem através de uma experiência e também não está sendo aquela abordada, né? A gente entendeu que a publicidade, ela gera, no termo técnico, awareness, consciência sobre a existência do produto, sobre o conceito do produto. Marcar. mas a motivação do consumo de um produto de alto padrão passa muito pelo relacionamento. Nós não conseguimos ter relacionamento com a cidade inteira, mas o grupo de quase 40 mil corretores credenciados e habilitados e habilitados pelo creche no Paraná. Tem sim penetração nesse grupo que poderia comprar. então, é claro que a gente, desde sempre, entendeu que assim deveria ser e focamos muito na construção dessa capilaridade através das parcerias. e tivemos bons resultados interessantes também de vendas para fora de Curitiba, de pessoas que vieram investir com imobiliárias locais do sudoeste do estado, do norte do estado, do centro do estado e até de Santa Catarina, clientes que compraram trazidos por uma imobiliária. Olha, eu gostaria de comprar um imóvel em Curitiba. Qual local que vai ter? Fizemos algumas vendas online também, alguns clientes que o corretor marcou uma videoconferência para explicar oferecendo o produto e nós apresentamos o produto como se ele estivesse aqui e o cliente comprou, inclusive vendemos uma cobertura, sim. Um cliente que opera no agro, no interior, queria uma cobertura, o filho decidiu que vinha para Curitiba, passou no vestibular do inverno, comprou a cobertura. Legal para fazer. Hoje vocês estão já no lançamento, agora vai ter o lançamento, na verdade já teve um lançamento que é o lançamento final. Não. Tem mais uma fase. Tem mais uma fase. A gente já lançou duas fases do Reserva Lago, que é o de compactos, e duas fases do Reserva Colina, que são os apartamentos de quatro quartos. Mas ainda temos mais uma fase que devemos lançar em 2026. Ah, 2026. 2026. Aí depende muito da velocidade de vendas, é a última fase, né? Mas, pela nossa viabilidade, a gente deve lançar em 2026. As vendas estão indo muito bem. Em termos de geral, quantos porcento o Reserva Argui vendemos já? Do que a gente já lançou, a gente já vendeu 62%. Do que a gente já lançou. Perfeito. Só que ainda falta lançar o empreendimento comercial, que chega a quase 30% do valor geral de vendas, 28%. E ainda falta a última fase do Reserva Colina. Então, tem bastante produto ainda para ser lançado. A obra está indo muito bem, né, Canto? Está dentro do prazo, se mostrando uma obra que vai ter a velocidade que a gente projetou com a aplicação das nossas tecnologias construtivas, né? O time de engenharia está super engajado e é interessante que à medida que a obra arranca na paisagem, a gente começa a ter uma urgência maior dos nossos clientes que eventualmente não compraram ainda para fechar o negócio. Eu digo que os decorados hoje em dia têm que trabalhar. Qual que é uma pergunta que no passado eu escutava muito dos compradores? Qual o pé direito dos empreendimentos de vocês aqui? A gente tenta não fazer mais baixo do que 2,80%. Esse aqui que nós estamos é 2,80%. Nosso empreendimento anterior era 3%. Mas o que é interessante da nossa tecnologia Canto é que como a gente faz lajes planas protendidas elas são lajes lisas e planas como fala o próprio nome. Então a gente não tem vigas sobre as nossas cabeças. É uma laje inteira. Então você tem a possibilidade de dividir como você preferir e você vai ter menos vai ter uma qualidade acústica e térmica muito melhor entre as lajes e com isso a gente chama de pé direito efetivo. É o quanto você vai ter. Se você optar por usar um trilho e uma luz de LED fina no teto você vai ter a totalidade desse vão à tua disposição. Você sabe o que fala você é arquiteto. Sou só formado. Eu sou comercial mesmo. Eu digo isso porque muitas vezes as perguntas que vêm e as pessoas estão assistindo tem que saber todos esses diferenciais que tem. Porque às vezes você pega um empreendimento tem 2,80 mais 20 2,60 e fica aquela coisa e tem por incrível que pareça ainda tem bastante aqui essa questão. me diga como é que são as churrasqueiras dos empreendimentos aqui? Então churrasqueiras primeiro são fundamentais. Conta um pouquinho isso, por isso eu digo. Conta a história da churrasqueira do reserva barrigueira. As churrasqueiras em Curitiba são fundamentais. Infelizmente ou felizmente para nós que nunca colocamos nenhuma churrasqueira que não fosse a carvão nos nossos empreendimentos mas o pessoal que veio de fora explorar o nosso mercado tentou impor churrasqueiras elétricas ou a gás e assim vendeu na época mas hoje o imóvel pronto tem um pênalti que a churrasqueira não é a carvão. Não funciona muito. Porque a qualidade do resultado do churrasco não é o mesmo para nós que estamos acostumados aqui no sul a fazer com carvão. Então assim as nossas churrasqueiras são todas a carvão e a gente tem todo um jeito uma tecnologia própria de fazer a gente usa o kit de churrasqueira mas a nossa coifa ela é metálica e a nossa coifa ela tem todo um desenho tem exaustão no topo então assim não faz fumaça tem um aprendizado aí de como fazer o capitel do chaminé tem um aprendizado não faz fumaça e posso dizer que tenho muito orgulho com o curitibano de informar a todos que todos os nossos apartamentos mesmo um estúdio de 36 metros quadrados tem churrasqueira carvão. Aqui no CantoCast todas as perguntas são assim e o incorporador consultor tem que responder como ele faz na ponta da língua como eu sempre digo nada vai ser no CantoCast preparado nada vai ser então tudo as perguntas vão ser aquelas que eu tenha as minhas dores e as dores de vocês vou estar perguntando então quando eu falo de tudo isso é para a gente poder embalar o empreendimento e pô peraí o que que é são todas as perguntas que você acaba tendo ainda mais no momento atual imagina você aqui nessa belíssima obra pronta você não ter uma varanda que tem ali servir uma churrasqueira e mesmo porque nosso amigo aqui é o excelente chefe e o sócio dele faz uma costela maravilhosa então acho que ele vai fazer com certeza ele deve ter vendido para vários amigos então vou convidar para ele poder fazer o seu churrasco que o trimestre eu vejo você preparando para as suas lindas filhas a carne para elas então é isso aí acho que esse é o importante essa é a vida essa é a vida a parte boa da vida você servir aos amigos a família e a churrasqueira voltando ao teu ponto a churrasqueira a cozinha cada vez mais as pessoas tem vontade de fazer de aprender o consumo de conteúdo de gastronomia é tão grande hoje as televisões o broadcast hoje tem tantos programas que interessam as pessoas se não houvesse interesse pela audiência ninguém estava apostando nisso então cada vez mais o incorporador tem que responder a isso tem que entregar essa versatilidade de planta se a pessoa quiser ter a cozinha integrada tem que poder fazer não pode ter uma viga não pode ter um pilar que impeça essa integração o nosso sistema construtivo nesse sentido está demonstrado aqui na nossa amostra de decorados ele proporciona isso a ausência total de pilar que impeça a flexibilidade de plantas nós estamos aqui num apartamento maior que tem do Reservo Bariguim logicamente estamos ali com a churrasqueira agora aquele que comprou um apartamento menor logicamente ele tem a churrasqueira conta um pouquinho ele quer trazer os amigos a churrasqueira é dividida fizeram quantos como é que é feita essa área comum para poder a gente como todo incorporador tem que raciocinar o aproveitamento do terreno da área construída então o nosso senhor Carlos Noleto falou aqui acima de 60% é importante você tem que equilibrar esses pratos quando você está montando o empreendimento se você faz uma área condominal muito grande primeiro que é mais difícil rentabilizar o teu negócio e segundo que você está dando um ônus para o condomínio que é cuidar disso tudo depois então a gente conseguiu atingir esse equilíbrio em ambos os empreendimentos no Reserva Lago e no Reserva Colina no Reserva Lago pegando a tua pergunta uma pessoa que compra um compacto um quarto dois loftzinho que são muito bons vale a pena vir ver aqui para conhecer são plantas muito bem resolvidas por cinco escritórios no Reserva Lago os compactos são cinco escritórios de renome em Curitiba que fizeram os projetos nós entendemos o seguinte que ok dá para viver aqui mas passar um final de semana inteiro dentro desse apartamento pode ser tedioso então as áreas comuns são muito completas no Reserva Lago mas quando nós olhamos as coberturas nós entendemos e fizemos essa conta de que poderíamos abrir mão dessa venda e entregar para o condomínio como rooftops coletivos com vistas no oitavo pavimento para o Parque Barigui para o pôr do sol para o nascer do sol para a água do lago para o skyline do bigorrilho para a mata das Mercês e de Santa Felicidade que chega no Parque Barigui através das colinas que chegam por trás entregando como espaços gourmet então a gente tem quatro rooftops sendo que três deles divididos em dois então são espaços com 30 lugares sentados onde você pode reservar para você essa sala mas o terraço ele fica aberto então imagine você morando num compacto ao canto e você fala assim você olha para as tuas sacadas todos os apartamentos têm sacadas o final de tarde está bonito eu vou subir e tomar um vinho no meu rooftop que é do prédio sai do elevador tem um terraço uma mesa bistroa você senta para olhar a paisagem tenho certeza que vão se formar confrarias confrarias do rooftop que vão se encontrar para ler um livro fumar um charuto ou tomar um vinho uma cerveja Carlos tem dois tem dois pontos hoje na economia para o comprador de imóvel que é muito importante o primeiro que eu vou citar para você é hoje os animais dentro dos empreendimentos eu acredito que basicamente não só aqui na maioria dos prédios dos empreendimentos as pessoas ou tem um gato ou tem um cachorro ou tem um pet tem pet fala um pouco para o cliente os corretores de imóveis que muitos têm o que o reserva vai oferecer para esse comprador o pet hoje é fundamental para o equilíbrio emocional das pessoas eu tenho três eu também tenho um então a luma não dois tem uma tartaruga então assim os nossos empreendimentos eles são pet friendly eles têm área pet para convívio dos animais e a nossa amostra de decorados aqui onde nós estamos é pet friendly também essa é uma pergunta de sempre dos nossos clientes eu vou no sábado posso levar meu cachorro? pode pode a gente gosta muito inclusive tem tem biscoitinhos aqui para cachorro mas e dentro da área comum em si vocês estão é um projeto que a gente tem espaço foi estudado na charete vem muito forte isso a questão do pet vem da sociedade a questão do pet o nosso cliente pergunta então tem que projetar tem que integrar entregar e é um espaço onde você solta os animais soltar na área comum é perigoso nem todo mundo gosta tem gente que tem medo agora numa área cercada solta e deixa o cachorro brincar é se vocês hoje o canto que é se é informação conteúdo quando a gente diz sobre isso tem também uma 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 pergunta que hoje é muito é está sendo demais discutida que é a questão do idoso sim acessibilidade isso a gente vê que logicamente a maioria dos prédios não tem essa acessibilidade quando você tem um empreendedor como esse tem que pensar realmente na acessibilidade e tal e eu vejo que pelos estudos pelas pesquisas logo logo nós teremos muito mais idosos do que crianças de 0 a 9 crianças hoje tem mais idosos do que 0 a 9 nessa pesquisa sim eu digo isso porque tem vários empreendimentos que não se preocupam com essa eu digo talvez essa facilidade que vocês dão para poder fazer as modificações todas do apartamento pode ser feita se tiver as áreas comuns tanto a nossa mostra de decorados ela é totalmente acessível quanto as áreas comuns do reserva Barigui são absolutamente acessíveis projetadas pensadas com rampas com elevadores e etc e as nossas na personalização a gente pode ampliar banheiro alargar porta alargar box tudo isso antes de entregar a nossa personalização é 100% e para encerrar é uma pergunta que tem muita discussão muita briga em todos os condomínios que é a questão das garagens vamos finalizar com as garagens que para mim é 99% você entra pelas garagens ali então como diz da briga de condomínio da briga disso briga daquilo quer dizer não é bem iluminada não tem tudo então eu vi que as garagens do reserva aqui são fantásticas são nós contratamos uma consultoria é uma empresa que desenvolveu know-how só em garagem e que gera uma influência muito grande na compatibilização das estruturas por consequência dos pilares porque você não pode resolver o prédio só de cima para baixo você tem que resolver o prédio também de baixo para cima e você tem que conseguir o máximo para ambos tanto para uma boa planta aqui em cima quanto para uma boa garagem lá embaixo então a gente tem um critério de pontuação entre proximidade com elevador manobrabilidade largura e distância da porta e os conjuntos de vagas dos nossos empreendimentos eles são montados previamente então quem chegar por último para comprar a última unidade continuará tendo uma vaga igual equilibrada aos outros clientes às vezes você pode vender por último uma cobertura ou por último um quinto andar ou por último um garden tanto faz todo mundo vai ter a mesma mesma qualidade de vida porque uma boa vaga de garagem influencia na tua qualidade de vida eu vejo que esses episódios que a gente está fazendo no canto que esse o legal o interessante é isso entrevistar alguém que realmente conheça o empreendimento sabe está tudo ali não digo na ponta da língua mas não que é a realidade que está acontecendo no empreendimento e isso é muito muito importante ter essa concepção ter esse conhecimento e passar para lá e aqui nós estamos o propósito do canto que essa é isso para você corretor de imóveis para você que é comprador de imóveis você pode inclusive depois vai estar aí nas mídias você fazer as perguntas porque nos próximos a gente pode inclusive ir adaptando sentindo as necessidades de vocês eu acredito que aqui estou passando as dores momentâneas do que o público está exigindo e eu fico muito satisfeito bastante em ter todas as respostas que você tem ali o projeto realmente bem maturado bem estudado e por isso que ele é um sucesso então esse é o canto que é que é o mercado imobiliário entendeu visto por dentro obrigado obrigado Carlos oi tchau tchau tchau